A sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Queria, antes de colocar em votação os requerimentos, citar... Poutinho, você tem o nome do nosso vice-prefeito, de Teófilo Ottoni, presente, aqui conosco, obrigado, Márcio, Éder D.3. Estou pronunciando correto, Éder? Éder D.3, vice-prefeito Teófilo Ottoni. Queria, inclusive, informar a ele que nós teremos, proximamente, no dia 31, nós teremos a presença aqui do prefeito de Caravelas, do presidente da Câmara de Caravelas, do deputado do Estado da Bahia, Robinho, e o vice-governador, Paulo Brant, participará também desta audiência, deputado Roberto Andrade, para tratar justamente da volta da Bahia-Minas. Sabemos que essa é uma luta do vice-prefeito Éder, não é? E virão, então, todas as autoridades. Queria convidá-lo também, pediu o Márcio para incluir aí na lista dos convidados o nome do vice-prefeito de Teófilo Ottoni. Sobre a mesa, então, os requerimentos assinados pelo deputado Coronel Henrique, deputado Gustavo Mitri, deputado Roberto Andrade, deputado João Leite, para que seja realizada visita ao 2º Batalhão Ferroviário, o Batalhão Mauá, no município de Araguari, para conhecer suas instalações e discutir a sua atuação na construção de novas ferrovias. Também temos o requerimento do deputado Bosco. Sua Excelência requer uma audiência pública no município de Ibiá para debater o transporte ferroviário de cargas e passageiros na região do Alto Paranaíba. Deputado Gustavo Santana e deputado João Leite, solicitam que seja realizada audiência pública para debater sobre a criação de um terminal logístico ferroviário na cidade de Corinto, Minas Gerais, bem como discutir sobre a necessidade de implementação de uma linha ferroviária, short line, que possa ligar Corinto a Diamantina no Vale de Jequitonha. Lembrar que é muito provocado pela decisão do governo federal de aceitar o pedido da Assembleia Legislativa da extensão da linha de Pirapora até o Nair. Então nós teremos o escoamento da carga do Noroeste Mineiro por ferrovia ligando na Ia Pirapora, Pirapora a Corinto e aí entrando na malha para a Vitória Minas. Também requerimento do deputado Gil Pereira, sua excelência, requer seja realizada audiência pública no município de Pirapora para debater com o município de Pirapora a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica no Norte de Minas e a retivação do transporte de passageiros. Essa ferrovia atualmente é controlada pela VLI. Deputado Gil Pereira também solicita uma audiência pública no município de Monte Azul para debater a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica no Norte de Minas. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, sua excelência, o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. Como vota, sua excelência, o deputado Coronel Henrique? Boa tarde, senhor presidente. Meu voto é sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, com os votos estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado Roberto Andrade, relator da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para votar requerimentos de minha autoria. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a respeito da multa referente à ferrovia Centro-Atlântica. Deputado João Leite. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência dessa comissão para debater assuntos afetos a essa comissão, com a presença do ex-vice-governador de Minas Gerais, do excelentíssimo vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, deputado estadual da Bahia, Carlos Robson Rodrigues da Silva, com o prefeito de Caravela, Silvio Ramalho, do presidente da Câmara Municipal de Caravela, Gilmar Souza. Deputado João Leite. Em votação dos requerimentos, cada um puxa a vez, como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim. Como vota o deputado João Leite. Eu voto sim, seu presidente. Eu também voto sim, aprovado os requerimentos, devolvo à presidência o deputado João Leite. Muito obrigado, indago ao deputado Coronel Henrique, que teve o requerimento de autoria dele, de iniciativa dele, da visita ao 2º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro, se ele deseja fazer uso da palavra. Não, somente agradecer a aprovação do requerimento e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. O deputado queria também indagar ao deputado Roberto Andrade, se ele quer fazer uso da palavra, e também se ele gostaria de assinar também o requerimento para discutirmos a multa da linha mineira, exatamente da região do deputado Roberto Andrade. Não, eu gostaria, presidente, de aproveitar a oportunidade, inclusive com a presença do Coronel Henrique, que provavelmente ainda está para ser confirmada a agenda, Coronel Henrique. Estaremos assinando, com a presença do governador do Estado, em Viçosa, no próximo quinta ou sexta-feira, ainda estamos acertando essa agenda. É muito importante, Coronel Henrique é quase um viçosense, e também membro dessa comissão, e também fazemos questão da presença do nosso presidente da comissão, a criação do Centro de Tecnologia de Ferrovias, que é um convênio da Universidade Federal de Viçosa, com a FAPMIG, e com o apoio também da Secretaria de Infraestrutura, através do Fernando Macato. Isso foi articulado através do nosso presidente João Leite, o princípio seria através de emenda parlamentar, juntamente com o reitor Demetro, mas, como através de emenda parlamentar estadual, a Universidade não poderia receber recurso, a FAPMIG vai disponibilizar recurso para a criação desse centro de estudos de tecnologia ligado à Ferrovia. Então, estou só aguardando a confirmação dessa agenda do governador, com a presença do governador, então, já fica todo já convidado, o coronel Henrique não é convidado, ele é um anfitrião, por ser um viçózense, mas... Aí é convocação, não é? É convocação. Mas nós também fazemos questão da presença do presidente, da nossa comissão, deputado João Leite nesse ato, juntamente com o reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demetro. Muito bem, parabéns ao deputado Roberto Andrade, esse entendimento para que tenhamos em Viçosa agora um centro tecnológico ferroviário. Por que que é importante? Porque nós teremos a possibilidade do estudo na Universidade de novas energias. Para além do que é utilizado hoje, especialmente o diesel, podemos utilizar bateria solar nas locomotivas, baterias elétricas, nas locomotivas, e a Universidade Federal de Viçosa, pela sua expertise, formou o nosso querido aí, coronel Henrique, não é? O coronel Henrique gosta de desafio, passou por Viçosa e pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Então, é realmente um momento importante. Teremos outros centros tecnológicos em outras cidades, acontecerá isso, e, mais do que isso, teremos escolas ferroviárias, a volta de escolas ferroviárias, para a formação de mão de obra especializada para as ferrovias. Parabéns, deputado Roberto Andrade, deputado coronel Henrique também envolvido nessa obra importante. Eu vejo que o deputado Gustavo Mitre está conosco agora, não é? Muito bem-vindo, vice-presidente da Comissão de Ferrovias da Assembleia. Indagam os deputados, sem desejo fazer uso da palavra. Eu queria... Deputado Gustavo Mitre, por favor, abra o seu microfone. O seu microfone não está aberto, Gustavo Mitre. Ainda não está aberto. Agora eu acho que vai. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Gustavo Mitre. Estou à disposição aqui, me desculpe o atraso. Muito bem, mas está em tempo, falávamos agora das escolas ferroviárias, e nós sabemos que o deputado Gustavo Mitre tem feito o maior esforço em favor da escola ferroviária de Lavras, para a formação de técnicos especialistas para ferrovias. E deputado Gustavo Mitre, deputado Roberto Andrade, anuncia a presença do governador em Viçosa, proximamente, para a inauguração da escola, quer dizer, a escola técnica ferroviária, a tecnologia ferroviária, dentro da escola da Universidade Federal de Viçosa. Só para lembrar o senhor, nós já votamos os requerimentos, inclusive requerimentos de sua autoria, já estão aprovados com o coro conseguido, com a presença do relator, deputado Roberto Andrade, e do deputado Coronel Henrique. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Por favor. Não, eu agradeço, presidente. Eu me encontro aqui, eu estive hoje pela manhã em Santana do Jacaré, estou agora em Cláudio e devo seguir hoje ainda, talvez, a Lavras. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Gustavo Mitre. Lembrando aqui, é uma memória, é o primeiro evento da Assembleia que o nosso querido deputado Coronel Henrique participou justamente em Viçosa, quando nós tivemos a participação dele. eu queria com muito prazer conceder a palavra ao vice-prefeito de Teoflotone, o nosso Éder Detres, ele poderia vir e assentar-se numa dessas cadeiras e se manifestar, e lembrando a ele do dia 31, esse encontro que ocorrerá na Assembleia Legislativa com a presença dos... de Caravelas e da região, não é, Menotti? Vão estar todos aqui, não é? Por favor, Éder, seja muito bem-vindo à Comissão de Ferrovias. Te recepciono aqui o deputado João Leite, presidente, o relator, deputado Roberto Andrade, e nos acompanha também, remotamente, o deputado Coronel Henrique. Por favor, você tem a palavra. Boa tarde, presidente João Leite, da Comissão Pro Ferrovias, Roberto Andrade, deputado que acompanha a Comissão, e também os deputados que estão em casa, acompanhando, ao qual eu cumprimento o deputado Coronel Henrique. Deputado João Leite, eu sei da sua bandeira que é trazer ferrovias para o Estado de Minas Gerais. E eu, como nascido em Tioflatone, sou filho de ferroviário, por 40 anos, acompanhei as histórias do meu pai por todo esse tempo todo, e também, agora, como vice-prefeito de Tioflatone. Eu sou médico, ortopedista lá em Tioflatone. E, nos últimos meses, nós formulamos um projeto que recebe o nome de Ferrovia para os Três Vales. Chama-se Ferrovia Teofilotone Malha Y. É um projeto, como eu disse, que envolve os Três Vales. Ele pega exatamente um braço que vem essa reativação da estrada de ferrovia em Minas, exatamente ali, deputado, naquela imagem, ali mostra a folha de rosto do nosso projeto. Pode seguir, por favor. E, ali, a apresentação, Teofilotone Malha Y. Nós sabemos que... Pode seguir, por favor. Ali pega o Vado Mucurí, Jaquitonha e São Mateus. Tem um texto mostrando algumas imagens aéreas de Teofilotone, a Praça Germânica. Mostramos quem somos nós. Teofilotone é uma cidade de 168 anos, desculpe, 168 anos, 150 mil habitantes. Pode seguir. Ali, como o senhor já sabe, é o trecho da antiga ferrovia Baiminas, que ligava Caravelas a Araçuaí. No início, aquela ferrovia funcionava muito bem, mas, já na sua extinção, em 1966, ela já se tornava com utilidade muito pequena. Foi por isso que entrou em extinção. Um dos motivos. Pode seguir. Hoje, nós só temos a lembrança da primeira locomotiva, fica na Praça Tiradentes, em Teofilotone, chamada-se Pochichá, que é o nome carinhoso dessa ferrovia, dessa locomotiva, na verdade. Pode seguir. Pode seguir. aqui, mostrando as rodovias que cortam próximo a 116, nós temos corta exatamente Teofilotone, passa por Teofilotone a 116, e mais a leste a 101, que passa na Bahia, na região de Teixeira de Freitas. Aqui, as vantagens... Faltou a rodovia do Boi ali, a 418 ou 481? Não, ali é exatamente, a que faz a ligação da 116 a 101, a famosa Estrada do Boi, que passa por Teofilotone. Aqui, vocês já sabem das vantagens da malha ferroviária, a cada 2,5 bitrem corresponde a um vagão de commodities, por exemplo, 70% menos combustíveis, 52% mais barato, 66% menos poluentes. Então, nós só temos vantagens de uma malha ferroviária em relação à rodoviária. Sem falar que o mundo todo clama por extinção ou diminuição dos combustíveis fósseis. Aqui são as cidades que são beneficiadas nesse projeto. Nós temos no Vale de Quitiônia, no Vale de Mucuri, 23 cidades, Jáquitiônia, 59 cidades e também tem algumas cidades do Vale do São Mateus. Pode seguir. aqui a população toda que envolve essa região, inclusive o extremo sul da Bahia e, com certeza, os políticos baianos têm esse conhecimento do envolvimento de toda essa malha. Pode seguir, por favor. Agora, aqui, deputado João Leite, aqui eu explico por que o Y, por que eu chamo teoflotone malha Y, exatamente porque vai fazer um Y em teoflotone. Pode seguir. esse mapa do Brasil mostra o círculo número um é a região amazônica, uma região que certamente será intocada, o mundo todo de olho nisso e o Brasil também, nós não iremos passar ferrovia por ali, certamente. O número dois, o círculo número dois, onde está a grande, o número de commodities de grãos, milho, soja, trigo, etc. Então, todo ali da região centro-oeste. E o número três, o círculo menor, é onde nós estamos, no Vale do Mucuri, Jequiton e São Mateus. Pode seguir. Uma região, uma visão mais ampliada desse círculo número três, ali o centro teoflotone e mostrando a Vitória Minas que sai de Belo Horizonte em uma ferrovia particular, passa o governador Valadares e vai até Vitória. Pode seguir. Aqui explicando esse texto de uma ferrovia particular que vai sair de São Mateus, que é a Petrocite, passa por Barra de São Francisco, governador Valadares e chega até Sete Lagoas e Confins. Pode seguir. Também o texto explicando tudo isso. Aí mostra Teoflotone em amarelo a Petrocite que sai, passa por Barra de São Francisco, Valadares e chega. E lá, cada ponto desse ele recebe o nome de UTAQ, que é Unidade de Transbordo de Abastecimento de Cargas. Então, seria um grande porto, um grande CEASA, onde vai coletar mercadorias, colocar na ferrovia e seguir para Sete Lagoas e Confins. nós faríamos uma ligação de Teoflotone até Barra de São Francisco, que seria um grande, que é o que o senhor realmente está defendendo muito, que é a short line, seria uma ligação, um braço curto entre Teoflotone e Barra de São Francisco. E aí, explicando exatamente o Y, uma ferrovia que sai reativando a estrada de Ferroba e Minas, passando por, agora, por Teixeira de Freitas e seguindo Serra dos Hemorés, Carlos Chagas, Nanuque e Teoflotone e um braço ligando a Barra de São Francisco e desse braço chegando a Araçuaí. Mas não podemos parar aí. Pode seguir? Segue um pouco mais. Bom, esse é o nosso objetivo, é chegar na FCA, que é uma ferrovia que parte daqui, passa por Curvelo, Montes Claros, Vitória da Conquista e Ilhéus. Esse é o nosso objetivo, porque a Barra de Minas, nós sabemos que ela parava em Araçuaí. Então, ela ligava naquela ocasião, vamos dizer assim, mais simplesmente nada com nada. Então, hoje não, hoje nós temos que ligar Araçuaí à FCA, fazer um short line exatamente para ligar aí. Mas também, também não podemos parar aí, porque nós sabemos que mais a oeste do Brasil, nós temos a Norte e Sul, nós temos a Ferrogrão, que é onde estão os commodities, é onde estão realmente a riqueza que vai transportar. Porque nós sabemos que só com pessoas, com gado, com eucalipto que tem na nossa região, não sustentam uma ferrovia. mas nesse círculo em amarelo, ali nós temos granito de medina, nós temos em Araçuaí, nós temos ferro, níquel, nós temos, lá em Pedra Azul, nós temos grafite, na própria região de Teoflotone, nós temos eucalipto, e muitas coisas que podem ser transportadas. E ligando à FCA, esse meu projeto, Teoflotone, Malha Y, nós teríamos três portos de Escoamento, Ilhéus, Caravelas e São Mateus. E se ligarmos à FCA, mais ao centro do Brasil, a Norte e Sul e a Ferrogrão, sim, aí nós teremos para oferecer para todo o Brasil esses três portos que iremos transportar todos os commodities daquela região oeste para esses três portos que aí estão. seguem um pouco mais. Ali, é só para dizer que realmente o Brasil está caminhando nessa linha de ferrovias, existe até ferrovias em estudo transcontinentais, passando toda a região do Brasil e entrando em outros países, no Chile ou mesmo em outros países para atingir o Pacífico. Pode seguir. Ali, a Norte e Sul e a Ferrogrão. nós teremos que ligar a Malha Y, FCA, Norte e Sul e Ferrogrão. Pode seguir. Ali, as Transoceânicas, ligando ao Chile e também ligando à Colômbia. Pode seguir. E daí, essas duas, essa ferrovia Teoflotone-Malha Y, ela ligaria a região de Teoflotone ao mundo. Dizendo, deputado João Leite, que esse projeto, esse projeto, ele foi entregue de forma impressa e também dessa forma para o ex-governador Aécio Neves, que tem laços familiares com o Teoflotone e isso se tornou de grande interesse a ele. Ele falou pessoalmente comigo que é de grande interesse desse Teoflotone-Malha Y que vai trabalhar muito para viabilizar esse projeto. Então, fica aqui esse registro desse projeto que eu tenho apresentado, apresentei Teoflotone, apresentei para as autoridades de lá e trago aqui para o senhor, para toda a comissão pró-ferrovia para a gente viabilizar esse projeto. Muito obrigado. Doutor Eder, parabéns. É realmente um trabalho importante que foi feito e com uma memória muito interessante da região. Tive a oportunidade recentemente de fazer uma visita à região, fiz todo o percurso da Bahia Minas, estive inclusive na fazenda do ex-secretário de Agricultura de Minas Gerais, doutor Gilma Viana Rodrigues, e eles me mostrando toda aquela estrutura e impressionado com, o senhor colocou ali, os tritrens, aqueles caminhões imensos passando na rodovia, a rodovia toda quebrada, porque aquela carga não é uma carga de rodovia, é carga de ferrovia, não é, deputado Alberto Andrade? E cheguei até Caravelas, estive lá com o prefeito Silvio, encontrei-me com o deputado Robinho, com o presidente da Câmara, e no estudo que a comissão trabalhou, Raul, trabalhou junto com o governo do Estado, o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais, a leitura feita pela Fundação Dom Cabral desse trecho seria mudar após Nanuque, passou Nanuque, a ferrovia iria a Teixeira de Freitas, onde teria um terminal de cargas, o senhor lembrou muito bem da região, nós temos em Araçuaí, Itinga, Lítio, temos pedras, todas essas cargas são cargas eminentemente de ferrovias, não de rodovia, então é fundamental o retorno da ferrovia, queria solicitar ao senhor que pudesse encaminhar formalmente ou deixar a sua apresentação porque o relator deputado Roberto Andrade tem interesse, até para cotejar os projetos, nós temos um projeto pronto da Bahia Minas que foi estudado pela Fundação Dom Cabral, mas o deputado Roberto pode fazer contato com o professor Paulo Rezende, o Ramon Vitor César para avaliar a sua proposta também, porque ela me parece assim, ampla, não é? E algo que nós sentimos dificuldades, doutor Eder, foi conhecermos a realidade das cargas da região, alguns falam só tem celulose, só tem eucalipto, quando eu cheguei em Ponta de Areia eu vi um guindaste finlandês em minutos ele descarrega os tritrem, é um negócio impressionante, já coloca nas barcaças, parece que vai para a cruz e aí é exportado, mas é impressionante o volume de celulose, de eucalipto, e perto da fazenda do doutor Gilma eu vi também usinas de álcool e açúcar e bitrem levando álcool levando açúcar pela rodovia e as rodovias em péssimo péssimo estado de conservação por conta do peso dessa carga. Mas eu queria então, não sei se o deputado Roberto Andrade quer solicitar mais alguma coisa, mas se o senhor pudesse deixar essa apresentação e formulasse mesmo, fizesse a formalização do pedido à comissão para avaliação da Assembleia assumir esse pleito de Teófilo Ottoni e a proposta feita por Teófilo Ottoni porque teremos a partir de agora setembro setembro, não é professor? Setembro deveremos ter aqui já o PPAG. Então, esses projetos em setembro apresentam os projetos e eles estarão num documento então ligado ao orçamento do Estado validando este documento. Então, a solicitação que nós fazemos não sei se o deputado Roberto Andrade quer acrescentar algo. Muito obrigado. Só agradecer que a presença do vice-prefeito dessa importante cidade existe. Tá bom. Ok. Tudo bem? Então, nós queremos um desse, viu, por favor. Tá, eu vou fazer isso, vou deixar e já me coloco também à disposição de outros debates e agradeço antecipadamente o convite que o senhor me fez para estar aqui junto com a turma da Bahia, os deputados e o prefeito de Caravelas para a gente discutir isso aí que será um prazer muito grande para mim. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem, inclusive, prefeito, o prefeito de Caravelas quer saber o que vai fazer com a terra de Minas Gerais que está lá. Porque quando foi feita a Bahia Minas foi comprado o território onde passa a linha. É de Minas Gerais, nós temos praia, não é? Nós temos praia. A terra chega até o porto de Caravelas e pertence a Minas Gerais e ele fica me perguntando o que eu faço com Minas Gerais que está dentro de Caravelas, quem sabe nós vamos resolver isso. Eu passo a presidência ao deputado Roberto Andrade tem alguns requerimentos de minha autoria pedidos de informações para que ele coloque em votação por favor aproveitando o coro com a presença do deputado Coronel Henrique. Sobre a mesa requerimento o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a Ferrovia Centro Atlântico em Belo Horizonte e a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura DENI do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte pedidos de providência que possibilite a liberação para uso de trecho ferroviário que passa dentro do perímetro urbano do município de Além de Paraíba para que seja utilizado em trem turístico. Deputado João Leite requerimento do deputado subscreve que seja realizado a audiência pública do município de Montes Claros para debater sobre retirada dos filhos ferroviários que passam no centro de Montes Claros deputado João Leite requerimento que seja encaminhada a presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada pedido de informações no estudo de deanda de cargas referente ao centro-sul de Minas Gerais para estudos e interesses da comissão deputado João Leite requerimento que seja encaminhado ao diretor geral da agência nacional de transporte terrestre e ao superintendente regional do departamento nacional de infraestrutura DENI do estado de Minas Gerais que o presidente da Ferrovia de Centro Atlântico de Belo Horizonte pedindo informações sobre os motivos que têm sido retirados os trivos usados por trens de Bitola estreitos do trecho da estação de Ferrugem a estação de Barreiro da região metropolitana de Belo Horizonte deputado João Leite em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o deputado coronel Henrique o meu voto é sim senhor presidente como vota o deputado João Leite voto sim senhor presidente meu voto também é sim estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado João Leite muito obrigado senhor relator deputado Roberto Andrade eu queria nesse final agradecer a presença do vice-prefeito de Teoflotone muito obrigado pela terra tão querida e sonhando com a volta das ferrovias parabéns pelo trabalho e o interesse do senhor queria antes de encerrar agradecer aqui muito o apoio que a comissão tem e teve nessa tarde do Humberto nosso consultor do Marcio assessor a presença dessa grande figura lá no comando Tim Maia Tim Maia está lá bem demais Alex nosso repórter cinematográfico está lá Alex Leandro auxiliar de câmera muito bem Leandro William Dias repórter fotográfico William já correu não foi? cadê ele? nossa está pegando aqui o melhor ângulo aqui William o Heitor repórter cinematográfico Heitor lá o Eduardo repórter cinematográfico Marina estagiária ah muito bem Tatiana produtora nova veio todo mundo vigiar a gente hoje aqui até a chefe hein gente Mariana estagiária ei Mariana obrigado cadê a Rita auxiliar de limpeza a Rita lá gente obrigado Rita Daniela assessor do deputado Roberto Andrade está ali a Dani Bruno Bruna Coutinho Menotti assessor do deputado João Leite está ali essa grande liderança Raul Alfredo olha lá a polícia da assembleia é presente também muito obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência a presidência da ata E aí E aí